Olá, crianças! Eu estou aqui mais uma vez para meditar com você a Palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Quem está feliz de hoje estar aqui, vamos meditar a Palavra de Deus? Se você sabe ler, já pega a sua Bíblia para a gente ler junto a Palavra de Deus. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Hoje nós vamos meditar a Palavra que está em Mateus capítulo 3, versículo 10. E diz assim, O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Palavra da Salvação Crianças, olha isso! Você ouviu? Todo aquele que não der fruto, toda árvore que não der fruto, toda árvore que não produzir frutos será cortada e lançada ao fogo. Então você imagina, imagina aquela árvore que ela nasceu para dar maçãs. Mas de repente aquela árvore não dá maçã. Ela está servindo para quê? Ela não está servindo para nada. Porque ela nasceu para isso. Ela nasceu para dar maçãs. Ela nasceu para dar frutos. Preste atenção, crianças. João Batista, que é uma pregação de João Batista. João Batista está dizendo, O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir frutos será cortada e lançada ao fogo. Você é essa árvore. Crianças, você é essa árvore. Como assim, Frei? É, você é essa árvore que precisa dar frutos. Só que você não vai dar maçã. Você não vai dar manga. Você vai dar qual fruto? Você vai dar fruto de obras boas. É, você é uma árvore que precisa dar frutos bons. E o que é dar fruto bom? Dar fruto bom é quando você trata bem as pessoas. É quando você obedece papai e a mamãe. É quando você faz o bem para o seu próximo. Dar frutos bons é quando você é paciente com seus amiguinhos. Dar fruto bom é quando você ajuda o seu vovô e a sua vovó. Dar frutos bons é quando você fala de Deus para os seus amiguinhos. Veja, isso é dar fruto bom. Então, Deus fica feliz quando a gente dá fruto bom. Agora, quando a gente dá fruto mal, Deus vê que a gente não está fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer. A gente nasceu para dar fruto bom. Criança, você nasceu para dar fruto bom. E aí, a palavra de Deus está falando que se a gente não está dando fruto bom, a gente um dia vai ser cortado. O que está querendo dizer? É que não está valendo de nada a nossa vida. Veja, se eu não viver a vida para dar fruto bom, a minha vida não vale de nada. E criança, a sua vida vale muito. Deus quis que você nascesse. Você tem uma missão nessa terra, criança. Sabia disso? Você tem uma missão nessa terra. E a sua missão é fazer o bem para as pessoas. Então, para terminar, eu, Frigio Sim, quero te dar um conselho muito importante. Todo mundo que você encontrar, você vai fazer o bem para essa pessoa. Todo mundo, você vai tratar bem, você vai ajudar, você vai fazer o maior bem que você puder para toda pessoa que você encontrar. E assim, você vai estar dando fruto. E assim, você vai estar fazendo aquilo que Deus chamou você para ser. Para dar fruto. E para dar fruto bom. Amém? Para que um dia, você não precise ser cortado. Porque você vale muito. Você está ajudando as pessoas. Você está dando fruto bom. Você nasceu para dar fruto bom. Diga comigo, crianças. Eu nasci para dar fruto bom. Diga comigo, criança. Eu vou dar frutos bons em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.